Eu estou tomando uma atitude drástica em relação ao Bitcoin, é sobre isso que eu quero falar aqui na análise de hoje, então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já deixa aquele like para apoiar e também não deixe de comentar aqui abaixo do vídeo, porque vou estar amanhã sorteando 200 dólares em margem para você operar na corretora Prime XBT, então já cria sua conta, o link está aqui abaixo na descrição, comentário fixado, se você deixar um comentário que seja construtivo, interessante em relação ao mercado, o que você está fazendo nesse momento, qual é a sua visão, se você for sorteado, você vai estar elegível a ganhar 200 dólares de margem na corretora, então participe aí que vale muito a pena, com certeza você vai gostar de operar na Prime XBT. Então galera, vamos falar sobre o Bitcoin aqui, o que eu estou fazendo nesse momento, então como vocês bem sabem, eu perdi esse movimento inteiro aqui do Bitcoin, honestamente com vocês galera, sem esconder nada, eu perdi esse movimento inteiramente aqui do Bitcoin, isso me deixou um pouco frustrado em relação a isso, realmente, o motivo disso é que eu estou bearish com a SP500, vou comentar um pouco mais para vocês, tomei dois stops aqui, sendo um deles aqui um pouco mais doloroso, esse segundo stop aqui não foi tão ruim, mas faz parte aqui do gerenciamento de risco, o motivo que eu estava shortando o Bitcoin aqui, para explicar para vocês, antes que me chamem de louco, André, você está shortando uma tendência de alta, basicamente, caras, porque basicamente a SP500 está numa região de resistência, então eu não imaginava realmente o Bitcoin subir ainda mais do que já tinha subido aqui, senão que a SP500 não subiu tanto assim, então o Bitcoin está realmente subindo muito mais que a SP500, e a pergunta que fica é, será que o Bitcoin pode desacoplar da SP500? Vou tentar responder aqui, mais para o final do vídeo aqui, essa pergunta, porque tem muita gente que está preocupada, será que o Bitcoin realmente agora vai disparar e a SP500 ficar para trás, enfim, será que isso pode acontecer? Então vou comentar um pouco mais também sobre isso aqui na análise de hoje. Então, caras, esse movimento aqui eu perdi, tomei dois stops aqui agora, mas qual que é a atitude drástica que eu estou tomando aqui em relação ao Bitcoin, pessoal? Conforme eu falei para vocês, aqui na região dos R$21.300 eu realizei vendas aqui no spot do Bitcoin, para poder diluir aqui o meu risco e poder botar um pouco de lucro no bolso, principalmente os bitcoins aqui, essa quantidade que eu comprei aqui nessas regiões, regiões aqui abaixo dos R$20.000, eu fui acumulando Bitcoin, e estou vendendo mais aqui, pessoal, vendi 30% aqui agora, nesse final de semana aqui, 30% da banca de Bitcoin nessa região aqui dos R$23.200, tá? Então ontem aí, estava interessado em vender nessa região, porque essa aqui é a zona, olhando o gráfico logaritmo aqui do Bitcoin, é uma região de resistência muito forte aqui para o Bitcoin, tá bom? Então é um ponto que é importante, mas será que o Bitcoin pode passar dessa resistência aqui? Vou mostrar para vocês que a zona dos R$25.000 tem grande chance de Bitcoin buscar essa zona aí, tá? Por isso que eu não estou tão interessado em shortar, a gente pode ter ainda mais volatilidade, inclusive nessa semana aí a gente vai ter quinta-feira, quinta e sexta-feira a gente vai ter pontos importantes aqui acontecendo no mercado em relação ao Banco Central Americano, políticas monetárias, então vai ter muita volatilidade quinta e sexta-feira, podem ter certeza, e também dia 31 aí, final do mês a gente vai ter, se não me engano dia 31 ou dia 1º, a gente vai ter aí a fala aí do Banco Central Americano com a decisão da taxa de juros, então tem muita coisa para acontecer aí nos próximos sete, oito dias, tá galera? Então é um momento conturbado aí, o Bitcoin entra numa região de decisão aqui, né? Para ver se vai romper essa região, assim como a Espequenso, a Espequenso também está numa região aqui de decisão aqui testando próximo dessa região de resistência, testou de novo aqui, né? Essa região de resistência que tocou várias vezes aqui nessa região, mas eu não estou acreditando nesse pivô de alta da Espequenso, tá? Esse é o motivo que eu estava interessado em shortar o Bitcoin, e o Bitcoin simplesmente subiu muito mais aqui a Espequenso, tá? Esse meu trade aqui que eu estava interessado em fazer, né? Nessa sexta-feira, foi que a Espequenso está nessa região de resistência aqui, né? Então a região de 618 aqui, esse topinho aqui fundo, está nessa região de resistência que está aqui agora tentando superar essa região, tá? Então, inclusive eu estou acompanhando aqui um canalzinho aqui dessa zona, né? Basicamente a Espequenso está tentando romper essa região para cima aqui agora, tá? Aqui eu não estava acreditando muito a Espequenso romper, então vou acompanhar aqui agora como vai ser, tá bom? O motivo todo também disso, pessoal, é que o DXY está muito enrolado, não está conseguindo, né? Subir praticamente aqui, a gente está numa região aqui que ele está tentando montar um suporte nessa região de 102, 103 pontos aqui, não consegue fazer esse respiro, mas eu estou acreditando sim no respiro para o DXY, tá? A gente corrigiu aqui praticamente até esse momento aqui cerca de 11.5% e aqui dessa subida que a gente fez todo o DXY aqui, a gente está numa região de 50% de atração Fibonacci, acho que está no momento sim que o DXY dá uma respirada aqui, eu estou apostando que o DXY vai pegar então aqui regiões de Fibonacci aqui desse topo aqui, então voltar para essa zona aqui dos 108 pontos aqui que eu estou imaginando para o DXY, até a região dos 109 aqui, para a gente avaliar aqui um pouquinho melhor, tá? Eu acho que tem que ter uma correção do DXY aí, tá, pessoal? Eu acho que vai ser difícil o FED pegar leve aí nas políticas monetárias, porque volta a reforçar o dólar perdendo força, as commodities, né? E vão subir de preço, como já estão subindo aí, isso vai impactar muito forte na inflação e é o que o FED não quer, então o dólar é importante que fique forte nesse momento para que o trabalho que o FED fez até então, ele não seja perdido, tá? E acho que esse vai ser o foco aí do FED, reforçar que eles têm que continuar o trabalho para que não aconteça o que aconteceu no passado, que eles afrouxaram as coisas e a inflação voltou ainda mais forte, tá? Então eles não vão querer que isso aconteça, na minha opinião. Então por isso eu estou bearish aí com o mercado, não estou acreditando em pivô do FED, tá? Acho que o mercado está muito otimista aí, que na verdade qualquer notícia que saiu aí, né, o mercado ficou muito otimista. O Bitcoin, obviamente, já tinha corrigido muito, tá? Então é natural fazer esses movimentos para o Bitcoin, mas não estou aqui acreditando em pivô de alta aqui na SP500, tá? A gente vai romper essas zonas aqui, essas zonas aqui dos 104.100 pontos, não estou acreditando para a SP500, mas vamos ver, né? Só o tempo dirá, no final do mês a gente vai acompanhar se isso aqui vai ser realidade ou não, tá bom? E o Bitcoin, caras, aqui, esse pump que a gente fez aqui agora, não é nada de outro mundo, tá? Na verdade, porque dentro do bear market a gente vai ter sim correções do Bitcoin, né? E a gente está, eu vim falar para vocês aqui ao longo do canal que é importante sim a gente ir acumulando Bitcoin, para a gente não saber de fato onde esse fundo do Bitcoin vai estar. Eu acredito que a gente não teve um fundo ainda para a SP500 para o Bitcoin, essa aqui é a minha opinião, vocês sabem disso, eu não mudei de opinião ainda. Mas, caras, é importante a gente estar acumulando, tá? Porque quando a gente tem esses pumps aqui, é o momento que a gente está realizando, né? Ou seja, botando o Bitcoin que a gente acumulou lá no spot, fazendo compras e podendo aí realizar essas vendas aí, tá? E aos pouquinhos, obviamente, não sair vendendo tudo no primeiro pump aí, né? E eu vou mostrar para vocês aqui zonas que eu vou estar interessado em vender mais aqui caso o Bitcoin suba. Porque aqui, ó, no bear market aqui passado, lá em 2018, pessoal, só a gente teve vários pumps aqui do Bitcoin, olha só esse aqui, ó. Tive um pump aqui praticamente aqui, ó, de 90% e 100% aqui nessa região, depois aqui tivemos mais aqui 47%, quase 50%, aqui também cerca de 45%, sempre buscando aqui as zonas de Fibonacci, né? A gente puxando aqui desse topo, ó, fundo 618, Bitcoin pegou 618, caiu. Depois aqui também, ó, desse topinho aqui, fundo, Bitcoin buscou 618, não conseguiu ficar muito tempo acima, né? Também aqui nessa região, né, topo fundo aqui, 618, também não conseguiu, caiu mais. Então, demorou muito tempo e o Bitcoin fez depois um fundo importante aqui, né? Muitas pessoas aqui estão falando que essa região aqui que o Bitcoin fez lá em 2000 e... Foi aqui em 2018, né? Seria, no caso, esse possível formação que o Bitcoin poderia fazer aqui agora. Ele poderia começar a disparar aqui agora e testar, voltar a subir aqui. Ele subiu quanto nessa região? Ele subiu cerca de 320%, tá, pessoal? Eu não estou acreditando isso acontecer nesse momento, tá? Honestamente, falando pra vocês, eu não estou acreditando nisso aqui agora, tá bom? Então, vai realmente, no final do mês a gente vai poder ter um pouco de noção aí que está pra acontecer. A gente teve muita liquidação, muita compra mercado e eu quero estar aí vendendo pra essa galera aí que está comprando, tá? Porque eu acho que sim, isso pode ter sido aí um grande short squeeze. Eu acho que o pior ainda está por vir pro Bitcoin, tá? Sendo bem honesto pra vocês, não estou ainda muito otimista, tá bom? Acho que mais adiante aí, mais talvez pro final do ano aí, se as coisas, né? Depois que as coisas estiverem realmente num momento crítico aí, acho que sim, eu vou estar mais estressado, mais bullish com o Bitcoin. Não estou nesse momento aqui ainda, tá bom? Então, caras, em relação ao Bitcoin, o que eu estou fazendo aqui agora? Além de realizar essas vendas aqui, não estou em operação em futuros, tá? Por que eu tomei stop nas operações de futuros? Pessoal, futuros tem que ter stop, tá? Não faça operação de futuros sem stop. Aqui no spot, estou realizando vendas sem stop, porque é uma... Eu estou diminuindo a minha exposição no Bitcoin, basicamente aqui é a minha estratégia, tá bom? Por isso eu não estou aqui, de fato, usando um stop. Mas futuros, você não deve operar aqui, abrir uma operação de futuros sem um stop, tá bom? Isso é muito importante. Muita gente acaba fazendo aí dólar cost average em futuros, abrindo posições mais acima e acaba se ferrando, tá? Então, tome cuidado aí para você não cometer esse erro. Então, para mim, stop é sagrado quando abre uma operação aqui de futuros, tá bom? Então, faz parte tomar stop também, tá bom? Então, infelizmente, perdi esse movimento aqui, tá, pessoal? Fiquei realmente um pouco chateado aí no final de semana. Esta feira eu laguei de mão, simplesmente, não quis ver o mercado mais aí, tá? E voltei no domingo aí, domingo para dar uma olhada. Então, caras, vamos ver aqui agora o que a gente pode ver no curto prazo para o Bitcoin, que eu estou de olho nesse momento. Depois eu posso passar aqui, né, falar um pouquinho das P500 para finalizar aqui o vídeo. Então, em relação aos P500, o Bitcoin, aqui eu vou olhar aqui tempos menores, aqui pode ser no diário. Eu estou esperando uma correção, tá? Essa correção tem que vir aqui para o Bitcoin. Na minha opinião aqui, eu estou de olho em regiões Fibonacci. Aqui, antes de puxar a Fibonacci, esse fundo topo, região de 13,2 aqui, tá? Acho que vai ser um pouquinho difícil. Para mim, essa região aqui dos 21.500, aqui dependendo, já vai ser uma região interessante que eu posso ficar de olho para poder, talvez, entrar num trade de long aqui no Bitcoin. A gente vai ter suportes importantes nessa zona aqui, próximo dos 21.800. A gente tem aqui fechamento semanal aqui do Bitcoin nessa zona aqui, ó. Se não me engano aqui, esse candle aqui semanal, região dos 21.800 dólares. É um suporte aqui agora que o Bitcoin vai ter. E uma resistência aqui nessa região dos 24.300 dólares, tá? Que é aqui o fechamento semanal desse topinho aqui que o Bitcoin fez, tá bom? Então, isso aqui é importante. No mensal aqui, a gente pode ver também outras zonas de suporte e resistência. Para mim, aqui a resistência forte que o Bitcoin testou, na verdade, foi esse candle semanal aqui, que foi a região dos 23.300 dólares, né? Não conseguiu ficar aqui muito acima. E, então, aqui é uma região de forte resistência que o Bitcoin vai ter que ver. Você vai conseguir fechar o mês acima dessa região aqui. Se fechar o mês acima dessa região dos 20.300 aqui, 23.300, pessoal, vai ser muito bom pro Bitcoin, tá bom? Eu ainda estou ainda um pouco, assim, não muito acreditando que isso vai acontecer. Acho que vai ter muita coisa aí. Acho que a reunião do Fed não vai ser muito boa, tá? A fala do João Paulo aí, acho que as coisas não vão ser muito boas. Essa é a minha expectativa. Mas se o Bitcoin fechar aqui o mensal acima dos 23.300, realmente vai ser bastante bullish aí pro mercado, tá? Então, o Bitcoin pode sim buscar a região aqui dos 25, vou mostrar pra vocês. Mas o importante é o fechamento do candle mensal. Isso a gente vai ter que acompanhar aqui agora. Candle mensal e semanal. O semanal a gente está na tendência de alta, tá? Então, realmente a gente fechou aqui acima dos 21.000 dólares. Tendência de alta aqui no semanal. O importante é que a gente vai ter que ter uma correção, na minha opinião, aqui também no semanal, pra poder entrar no caso, buscar uma operação aí de long, né? Compra, caso o mercado aí começar a ter, mostrar que tem chances aí de reverter, tá? Mas eu, honestamente, não estou acreditando muito nisso, tá bom? Como ainda o sentimento continua, de certa forma, deu uma piorada o sentimento do Bitcoin, tá? Posso comentar rapidamente pra vocês aqui. A gente teve aí o long short ratio voltando a subir, né? O open interest teve muita variação, o delta muito grande aqui, muita compra-mercado, muita liquidação, tá? Tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Eu, futuros aqui, estou tomando bastante cuidado nessa região, porque ainda a gente tem, a gente está numa tendência de alta pro Bitcoin aqui agora e tem liquidez nessas jonas dos 25.000 dólares, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, tá? Então, por enquanto aí, bastante cautela, vou analisar que entre hoje e amanhã é melhor, com calma aí, né? Estou voltando do final de semana, tentar analisar com calma aqui pra ver o que eu faço em relação ao Bitcoin. No grupo VIP ali, ontem comentei que eu já estava realizando essas vendas aí, né? Diluindo e reduzindo a minha mão aí, a minha exposição no Bitcoin, tá? Então, se você quiser estar mais atento ao que eu estou fazendo aqui, participe do grupo VIP, estão todos os links aqui abaixo na descrição e comentário fixado. Pros membros aí, tá? Eu espero voltar aqui hoje ao meu normal, aqui estou com problemas de internet no local onde eu estou, espero voltar aqui ao normal, botar vídeos mais frequentes, então não se preocupe aí, eu vou lá agora sair pra arrumar essa internet de vez, uma vez por todos aqui, tá? Então, o sentimento deu uma melhorada, mas tem que tomar cuidado pra mim, pra longs no Bitcoin, vou estar interessado só se o Bitcoin voltar pra região dos 21.800 dólares, conforme eu falei, dependendo como vai estar o mercado, tá? Acho que antes disso, tem que tomar bastante cuidado e shorts também, tem que tomar cuidado aí, pessoal, tá? Porque esses dias vão ser bastante volatis aí e realmente vai ser complicado quinta-feira adiante aí, na minha opinião, tá bom? Mas vamos olhar aqui o curto prazo, então, aqui no High Block, tá? Aqui no High Block a gente pode ver esses pontos aqui que tem liquidez. Eu não sou tanto aí interessado a buscar aqui essas zonas aqui pra poder operar. O que eu estou de olho aqui é essa região próxima aqui dos 21.600, que pra mim acho que seria antes aqui, a região dos 20.800 seria interessante caso o Bitcoin volte pra essas zonas aqui, eu vou estar interessado em talvez comprar, tá? Mas vai depender muito aqui como o mercado vai estar. De qualquer forma, aqui eu estou, no caso, com essas vendas que eu fiz aqui, já estou tentando recomprar aqui no spot aqui nesse momento, né? Mas vou avaliar com calma se eu faço aqui uma operação em futuro. Vai depender muito quanto tiver tendo liquidação se o Bitcoin buscar essa zona. Mas pra mim, se ele perder muito aqui a região dos 21.500 é um sinal de risco, tá? É bastante arriscado, na minha opinião. A gente pode começar a reverter aqui isso aqui. Então, se você quiser entrar em longs aqui, tem que botar um stop, na minha opinião, abaixo aqui dos 20.400, porque realmente isso pode ser complicado. Então, se é um stop aqui um pouquinho apertado, um pouquinho grande aqui, seria quase 6%, tá? Então, tem que moderar aqui a mão, tá? Então, pessoal, nesse momento aqui, por enquanto, não estou interessado em shortar nessa região aqui dos 23.600, apesar de ter aqui liquidez no high block, vou mostrar pra vocês aqui, ó. 12 horas até a região dos 23.600 formando liquidez. Também aqui nos 7 dias, aqui, 23.650, tem liquidez aqui, mas está formando muita liquidez nessa zona aqui dos 25.000, 25.500 dólares, tá? Então, esse é o motivo aqui, tem que tomar cuidado. O Bitcoin, ele me surpreendeu, foi buscar liquidez acima ali da região dos 22.200, né? Tinha liquidez lá na região dos 23.300, é onde ele foi buscar, por isso que eu tinha o meu stop ali colocado nessa região. E tem aqui nessa região dos 25.600. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque o Bitcoin não está dando muito espaço ali não para buscar risco retorno, ele está simplesmente disparando. Então, se você quiser entrar aqui no Bitcoin, tem que avaliar aí regiões de sobrevenda, talvez em tempos gráficos menores, tá? Mas eu tomaria bastante cuidado que essa região que esse pequeno está, e essa resistência que o Bitcoin está, eu estou sendo bem cauteloso aqui com meus trades nesse momento, tá bom? Olhando aqui também, é só o de três meses aqui na Binance, a gente pode ver que essa região aqui, a região dos 25.000 dólares, é o último ponto de liquidez que a gente tem aqui, tá? Então, o Bitcoin poderia buscar isso aqui, por que não, antes de começar essa correção aí, né? Então, eu vou deixar todo mundo bullish para depois acabar corrigindo aí, fazendo fundos mais baixos. Tem muita alegria sendo formada nessas zonas aqui, tá? Até a região dos 13.300 e 600 dólares, obviamente está muito, isso aqui está muito afastado nesse momento, mas eu acredito que sim, o fundo do Bitcoin pode vir aí mais abaixo aí, pessoal, nessas zonas aí próximas dos 14.000 dólares é o que eu estou acreditando aí, tá bom? O que mais tem para vocês aqui? Vamos falar sobre SP500 então, galera, aqui nesse momento, SP500 aqui, o pessoal perguntou será que o SP500 pode, o Bitcoin pode desacoplar da SP500, tá? Vou puxar aqui para vocês uma correlação aqui do Bitcoin em relação a SP500, vou botar aqui o conhecente correlação aqui, esse indicador que eu gosto de usar, então vou botar aqui o BTC, BTCUSD aqui, tá? Vou botar aqui o índex e vamos aplicar e vamos ver essa correlação do Bitcoin com SP500 aqui no semanal, para a gente poder ter uma noção, algumas semanas o Bitcoin acaba descorrelacionando, mas essa correlação dura muito pouco tempo, tá bom? Aqui nesse momento a gente tem uma certa descorrelação aqui com SP500 no semanal, tá? Mas geralmente essa correlação aqui não dura muito tempo, se a gente fechar aqui, por exemplo, tempos maiores, três meses, por exemplo, praticamente essa correlação aqui ela não acontece, né? O Bitcoin ele acompanha junto a SP500 aqui, deixa eu ver o mensal, tá? Inclusive é o mensal que praticamente quase nunca aqui, tá, pessoal? Última vez que o Bitcoin descorrelacionou o mensal foi aqui em 2019, tá bom? Então para mim essa correlação ela é muito positiva, então o Bitcoin tendência ele seguir a SP500, eu ainda estou, né, bearish com a SP500, tá? Então por isso eu estava buscando aí, né, trades short no Bitcoin, mas o Bitcoin acabou subindo muito mais que a SP500, tá? Para mim não foi ruim porque as minhas posições de hold aí, né, de hold também, a banca de trade aí também deu uma valorizada, com isso eu consegui botar aí, dar uma melhorada na banca, tá? Esse aqui é o meu objetivo e é isso, tá bom, galera? Então, caras, basicamente isso, vamos esperar quinta-feira aqui, a gente vai ter coisas importantes saindo aqui, ó, o calendário econômico dessa semana, a gente vai ter quinta-feira, a gente vai ter, então, aqui, se não me engano, a divulgação do produto interno americano, tá? Então vai sair na quinta-feira às dez e meia da manhã, pedidos de iniciais de seguro de desemprego, vai ser importante a gente acompanhar e vai ter aqui também o PCI aqui vai sair na sexta-feira, tá bom? Sexta-feira, dia 27, vai ser isso aí, depois na outra semana, se não me engano, aqui vai ser dia 31, vai ser na terça-feira, então, a gente vai ter já aí o Banco Central americano falando, né, e acho que vai ser uma semana, vai ser os próximos oito, nove dias, vão ser bem complicados, bem voláteis aí, é bem, nesses, no final dos oito dias, vai ser bem voláteis aí para os mercados, tá? Então tome cuidado aí com as operações, tá? Moderna na alavancagem, para você não ficar aí numa situação desconfortável, tá bom, galera? Então eu acho que é basicamente isso que eu tenho que falar para vocês, tá? E outra coisa que é importante para finalizar aqui, que eu não comentei no vídeo de hoje, é em relação à dominância do Bitcoin, que buscou aqui o alvo nessa projeção que eu tinha feito no último vídeo, tá? No vídeo que eu falei sobre, inclusive, sorteio o cupom da PriceBT aqui, nessa parte do vídeo, e eu falei que a dominância poderia buscar essa casa de 44% aqui, foi exatamente onde a dominância foi, então a gente pode também ficar de olho aqui no Ethereum e altcoins, a gente pode ter pump aí nas altcoins, tá? E também no Ethereum, porque a dominância subiu muito, a tendência é dar uma corrigida aqui, tá? Isso pode acabar entrando dinheiro para as altcoins aí, incluindo o Ethereum, então, para mim aí as altcoins podem dar oportunidades para a gente aí também, aqui agora, nesse momento, e na minha opinião pode sim dar oportunidade de longs, mas eu vou estar mais interessado em buscar shorts mais acima para as altcoins depois que elas subirem, tá, pessoal? Então, para mim, a gente pode ter um short squeeze não só no Bitcoin, mas também para várias altcoins aí, tá? Como a gente está tendo nesse momento, então, para mim, são oportunidades para a gente poder vender aí as nossas posições também de altcoins, quem tem aí, tá? Então, eu vendi um pouco mais de Ethereum e pretendo vender mais aí se a gente tiver pumps para o Ethereum aí, né, depois aqui desse pump do Bitcoin, tá bom? Então, para mim aí, em breve, a gente pode ter aí um pouco de respiro das altcoins também, então, fiquem atentos para isso, vou comentar mais ao longo da semana sobre isso para vocês. Tá, caros? Então, basicamente é isso que eu estou fazendo em relação ao Bitcoin, espero que você tenha gostado aqui do vídeo, se você gostou, não esqueça de deixar aquele like para eu apoiar, se inscreve no canal se você está inscrito e a gente se vê, então, amanhã para mais uma análise. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho